Então, vamos mostrar alguma coisa aí que está acontecendo em Itenhaém. Mais precisamente aí no bairro de Nova Itenhaém. Esse bairro aqui parecia estar abandonado, mas está acontecendo algo. Vamos ver. Na rua Manoel Lozada, aqui onde o pessoal está trabalhando, o pessoal da prefeitura. E aí o trabalho está saindo. Esse bairro aqui que era só lama, muitas pessoas não conseguiam nem atravessar de um lado para o outro. O pessoal está trabalhando aí, para vocês verem que está mudando alguma coisa. O pessoal está falando, mas... Como é que estão sendo as obras aí? Está saindo direitinho, está funcionando tudo, beleza? O bairro está ficando bonito? Tem bastante obra aí. Estamos fazendo bastante obra aí. O bairro todo, o Jardim Magalhões aqui, está saindo tudo. Calçada, calçamento, água fluvial, encanamento, água fluvial, os esgotos estão sendo tudo fechadinho, que era tudo a vala aberta aí, né? E tem aí trabalhando, né? E tem aí trabalhando. O fossil começou e o Marco Aurélio vai dar a continuação. Muitas pessoas que não moram aqui, aqui no bairro onde está sendo executada uma obra, porque está certo que a prefeitura tem que fazer uma de cada vez, não é isso? Então, depois saindo daqui, logicamente que vai para outro bairro necessitado igual esse. Quando a gente terminar aqui, nós estamos indo aqui para o Moarão. Está vendo? Então, sem dúvida, tem aí que está trabalhando. A gente veio aqui para mostrar os trabalhos. Viu, Marco Aurélio? Nós viemos aqui porque a gente achou que alguém que tem aí tinha que divulgar esse trabalho para você aí, né? Porque senão fica apagado. E quem não mora nesse bairro pensa que está tudo parado, não é verdade, amigão? É, o povo só sabe fazer comentário infeliz, mas não vê o que eles já fizeram e estão dando continuação, né? Então, eu acho que o povo tem que andar mais, ver mais, procurar saber. É uma pena não poder divulgar isso aí, não poder pôr num telão lá na praça para o povo ver o que a gente já fez. A gente vai ajudar muito, viu? A gente está planejando aí de ajudar muito aí o serviço da prefeitura aí, né? Depende do pessoal que está lá e do apoio que eles podem dar para a gente. Mas a gente já está fazendo isso aqui, já sem intervenção nenhuma da prefeitura, porque a gente está no intuito de ajudar, verdade? É, com certeza. Fala para mim, o bairro aqui vai ficar todinho arrumado? Todinho. Do ano passado até agora, nós já fechamos mais ou menos de pavimentação aqui, uns quase 50 mil metros. E o planejamento é de ir até quando mais? Olha, segundo a prefeitura aí, está no site da prefeitura, que tem mais 72 ruas. Até nós estamos com o nome das ruas já para fazer isso aí. Mas o trabalho continua? O trabalho vai continuar, com certeza. Nós não paramos ainda. Foi oito anos do governo do Fossel e agora eu acredito que mais quatro ou mais oito do Marco Aurélio, quem sabe é Deus, né? Se ele fizer um trabalho direito aí, eu acredito que ele vai dar continuação disso aí. Porque os outros prefeitos que passaram por aqui, ninguém fez nada. E o pessoal não cobra. É verdade, é verdade. Os outros prefeitos, ninguém fez nada, ninguém divulgou, ninguém fez uma rua, ninguém fez nada. Está aí. Só que ninguém fala mal dos caras, ninguém comenta, só vê o atual, né? Mas o mais importante que eu acho disso tudo é que a prefeitura, ela não parou esse ano, né? Ela não deu aquela gelada que está acostumada. Porque eu que ando muito por aí, inclusive eu já era para ter vindo aqui antes, mas hoje eu decidi vir, eu larguei todo o meu trabalho lá, falei não, vou registrar porque os caras estão trabalhando mesmo, o serviço está ficando bonito. Eu já tive a oportunidade de sair de uma rua aqui e atravessar inteirinho até a outra pista lá, correto? Correto, com certeza. Essa rua de trás aqui, a Manoel Lourenço Leira, já começou também a tubulação. Se vocês quiserem passar lá para dar uma filmada, pode passar. Já passou. Então, lá já começou e... A outra empresa está fazendo aqui a Rua Osasco, né? Mas tem mais uma equipe trabalhando ou é só vocês? Tem, tem mais equipe aqui, eu acho que tem, contando tudo aqui, tem três a quatro equipes aqui. Trabalhando nesse bairro? Nesse bairro. Então tá bom, meu amigo, muito obrigado aí por você ter participado e ter colaborado com a nossa equipe aí, tá? Pode ter certeza que eu só venho trazer benefício, nada de atraso, tá bom? Estamos acreditando muito no Marco Aurélio, se Deus quiser ele vai dar continuação aí. Porque é novo, né? O cara é novo, né? Então ele está jogando o nome dele agora, se ele queimar vai ser fogo. Então eu acredito também muito no trabalho do Marco Aurélio. E a cidade merece, né, meu? A cidade maravilhosa, a nossa cidade aqui. Eu acredito que ele vai dar continuação. E também ele mora aqui, a família dele é aqui. Os filhinhos, esposa, né, meu? Então a gente acredita muito. Então tá bom, muito obrigado aí, viu, amigão? Valeu. Valeu. E sai. Como é o nome do senhor? É Valderi Pereira de Lima. Ô, o senhor Valderi aqui, ó, ele é morador da rua e vai falar pra gente assim, o que que tá achando aqui desses trabalhos aqui? Vai melhorar muito o bairro aqui, né? Ah, eu mesmo, pra nós aqui, nós estamos achando muito bom. Por causa que realmente nós só vivíamos na lama e agora, depois do calçamento, a gente tá agradecendo pelo trabalho da prefeitura junto com o governo. Então, aqui era realmente muito ruim, era muito cheio de lama essas ruas, tinha vez que só dava pra passar um carro aqui. Rapaz, aliás, aqui não dava passar nada, quase nada, no tempo de chuva mesmo, a gente não tinha nem como a gente sair. Eu, na verdade, eu possui o carro, quase nem saia com o meu carro, a moto também quase não sai, então saia mais bicicleta, então a pé. Mesmo era muito difícil. E agora o senhor tá contente, não só o senhor, como todo morador da rua aqui do bairro, né? Eu acho que nós moradores, nós todos só temos a agradecer, no momento, nós só temos que agradecer agora, porque agora nós estamos vendo o resultado, que agora tá bom, viu? Eu quero agradecer a todos e a todos que fizeram a prefeitura aqui pra nós, os prefeitos, o vereador, o governador e todos aqueles, entendeu? A gente só tem a agradecer. O Carlos Henrique é morador aqui da rua, onde tá sendo feito esse calçamento aqui. Não só da rua, o bairro, né, senhor? Isso, mais de 10 anos que eu moro aqui já. Sofreu muito aqui, né? Sofreu. Uma das melhores coisas que aconteceu pra nós agora foi essa pavimentação aqui. Essa pavimentação aqui, ela veio ajudar vocês até no modo financeiro, né? Porque os terrenos aqui vão ter outro valor, não é isso? Tudo, o valor venal dos nossos imóveis melhorou bastante. E a locomoção, locomoção, carro aqui a gente não... é um ano, um ano e meio já destruiu. Já tava tudo destruído por causa da maresia e tudo. E outra, muda tudo, muda o ir e vir, muda quase tudo. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, que eu não fiz pros outros dois aqui. O que que o senhor passa pro resto da população de Itanhaém? Que todo ano, quando tem uma eleição, a gente espera aqui três anos pra começar a ver os trabalhos acontecendo que nem tá acontecendo aqui. E esse ano aqui, o rapaz entrou aí no comecinho do ano e não parou as obras, né? Outras pessoas que não conhecem o bairro aqui pensam que tá tudo parado, mas não tá, né? Realmente foi uma promessa dele, ele fez e ia ver a continuidade das obras feitas pelo prefeito anterior. E o que realmente aconteceu? Realmente tá cumprindo a palavra. Tá cumprindo a palavra, tá funcionando, a cidade tá modificando, tá crescendo. Ele, até o momento, ele tá cumprindo a palavra dele sim. Espero que continue assim pra gente ficar mais contente ainda. O senhor tem um carro bom e tá todo sujo de lama, mas é temporada, aqueles dias o senhor não vai sujar mais? Eu mesmo disse isso pra ele, que o carro não podia mais ficar sujo não, desse jeito não dava. A quem passar aí tinha que pisar no barro, não tem jeito. Eu não me locomovo com facilidade, eu preciso do carro pra usar. Então, essa pavimentação foi o que veio, era o que a gente esperava mesmo. Então tá bom, muito obrigado aí pela participação do senhor aí. E aí, pifio, pula aí, pule aí, moleque. E aí, pifio, pule aí, pule aí. Mudou, 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 agora tá ótimo. Aqui era só lama, mato, parecia que o povo morava na aldeia dos índios. E aí, pule 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 aí, pule